O sistema do Detran ficou fora do ar na manhã de hoje foi devido a uma pane segundo o Departamento de Trânsito. É que a página na internet ficou congestionada, a demanda aumentou devido ao programa CNH Social que vai permitir a emissão gratuita da carteira de motorista. O sistema voltou ao normal no começo da tarde e a página para inscrição no programa já foi liberada. A falta de moradia também é problema no interior do estado. Maués, por exemplo, precisaria de duas mil casas pelo menos. Hoje um conjunto habitacional do governo foi entregue, isso depois de seis anos em construção. Do alto dá para ver a faixa de praia. É município turístico do interior do estado e terra do Guaraná, onde a expectativa de vida é uma das maiores do país. Maués tem mais de 60 mil moradores e um déficit habitacional de cerca de 4 mil moradias. Essa atendente de loja tentava conseguir uma casa desde 2011. Hoje eu me sinto realizada de estar ganhando, ter um lugar próprio para a gente morar, construir uma família com nossos filhos. Ela é uma das pessoas que vão morar nesse conjunto habitacional construído pelo governo federal. Ele demorou seis anos para ficar pronto. A obra parou devido a problemas na licença ambiental e na fiação de energia elétrica. Ao todo, são 500 casas. Essas 500 casas vêm sanar parte dessa necessidade de habitação de Maués. Um bairro muito bem planejado, elaborado e está preparado para as famílias que aqui vão habitar. A gente quer, até o meio do ano que vem, inaugurar uma UBS e começar a fornecer serviços para essa nova área de Maués que vem crescendo com a entrega dessa segunda etapa do bairro Senador José Esteves. O residencial Senador José Esteves II é exclusivo para famílias com uma renda mensal igual ou inferior a R$ 1.800. As casas têm dois quartos, uma cozinha, sala e um aquecedor de água no telhado para os dias mais frios. Mas a temperatura por aqui costuma passar dos 30 graus. As pessoas beneficiadas receberam as chaves hoje em uma cerimônia aberta para toda a cidade. Em função do pagamento das mensalidades que são com subsídio, essas pessoas que vão morar nessas casas, elas não podem alugar e não podem vender. Elas têm que manter o pagamento dessas prestações durante 10 anos. No período quando terminar de pagar a última prestação, essas casas passam a ser propriedade dessas pessoas. Seu Firmino não perdeu tempo. Mal recebeu a chave e já começou a limpar a casa nova. A família da dona Cristiane vai deixar a casa de um amigo onde morava de favor. É uma felicidade imensa, né? Que não tem explicação, porque há tanto tempo que está esperando, né? Uma moradia. Estou muito feliz, né? Ela vai pagar R$ 50,00 por mês durante 10 anos. Mas os valores variam de R$ 25,00 a R$ 250,00. Depende da quantidade de moradores. Além de Maués, pelo menos seis municípios do interior receberam o programa Minha Casa Minha Vida. Devem ser entregues cerca de R$ 3.800 moradias. O Hulk da Amazônia reforçou o time para o estadual deste ano. As meninas jogam contra o Rio Negro na quarta-feira no Carlos Amite. E a repórter Priscila Gama acompanhou o treino e traz outras informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O treino de hoje das meninas do Iranduba foi técnico para ajustar alguns lances, finalizações. O time conta com dois reforços. A centroavante Moara, que jogou no Viana do Maranhão. E a volante Maiara, que jogou no Corinthians. Elas mostraram hoje bastante entrosamento com a equipe. Prova disso foi o resultado no último jogo contra o São Raimundo, que terminou com uma goleada de 18 a 0. Para o técnico, apesar do resultado ter sido positivo, o Iranduba ainda perdeu muitas oportunidades durante a partida. As situações individuais, parabéns para elas que fizeram essa quantidade de gols. Mas a gente não pode ter situações de desequilíbrio dentro da equipe, como aconteceu no jogo. Na quarta rodada do Campeonato Amazonense, o Iranduba já fez três pontos. Em dois jogos, uma vitória e uma derrota. Mas a prioridade do time é o brasileiro do ano que vem. Por isso, mais reforços devem chegar. Duas jogadoras são da seleção brasileira e outras duas, o diretor do time preferiu não entrar em detalhes. Agora nós anunciamos também a Bruna Benítez, que é uma zagueira que por muito tempo foi capitã da seleção brasileira. As duas jogavam junto no Houston Dash, dos Estados Unidos. E elas chegam a Manaus depois do torneio internacional da China, que a seleção brasileira vai disputar agora, a partir do dia 17 desse mês. Nós estamos reforçando exatamente onde nós achamos que faltou, na zaga e no ataque. Faltaram alguns gols para nós, principalmente na fase de mata-mata. Nessa quarta-feira, o time do Iranduba joga às 8 da noite no estádio Carlos Amit contra o time do Rio Negro. Partida válida pela quarta rodada do Campeonato Amazonense. Eu volto com você no estúdio. Uma planta bastante conhecida aqui na Amazônia pode ajudar no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento, como Parkinson e Alzheimer. É o crajiru comum nas feiras e mercados e tem sido estudado por pesquisadores da UFAM. É a folha seca em pacotes ou maço grande, que são vendidos nas feiras e mercados. Crajiru é uma planta medicinal, diz a sabedoria popular. Seve para quê? Para inflamações, né? A Mara vende até sob encomenda para vários estados. Eu envio sempre, né, que eles pedem uma quantidade de 10, 15, 20 pacotes. Aí, dependendo da quantidade que eles querem. O chá do crajiru é um anti-inflamatório natural. Serve para fazer lavagem íntima, serve para tomar, para anemia, né, e para todo tratamento de inflamações, né, infecções. Esse botânico do IMPA diz que a planta começou a ser usada por índios na Amazônia. E o costume atravessou gerações. Ele é utilizado com frequência para processos inflamatórios, para, por exemplo, corrimentos. Ele é utilizado para desinflamar feridas, faz compressas de feridas para ajudar no processo de cicatrização. Tudo isso foi confirmado em laboratório. Só que agora os pesquisadores querem saber como essa ação anti-inflamatória acontece e se o crajiru pode ajudar no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento. Os primeiros estudos já mostraram que o crajiru protege células importantes do corpo para a produção de energia. Ele protege a mitocôndria. A mitocôndria é o que dá energia para o nosso corpo. E a disfunção mitocondrial, quando essa mitocôndria não está legal, ela leva ao envelhecimento celular. A pesquisa, desenvolvida em parceria com a FAPEAM, está no começo. Os extratos de crajiru são analisados com todo cuidado. Os resultados nas reações em vitro foram bons. E agora é hora de uma nova fase. O próximo passo da nossa pesquisa é induzir o Parkinson em camundongos e observar qual o mecanismo de ação desses extratos. A conclusão da pesquisa ainda deve demorar, mas o caminho para a descoberta está cada dia mais curto. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri